Música Ora bem, terça-feira dia 4 de julho, julho, a altura falámos de mercado, temos aí algumas coisinhas para falar, muita coisinha hoje, há aqui coisas porreiras. Vamos terminar aí com uma coisinha nova também, que já devia ter sido ontem, e eu, obviamente, esqueceu-me, mas teremos hoje, teremos hoje. Vamos começar com o Benfica, algumas coisinhas de Benfica, vamos começar com o Tati Castelhanos, o avançado que o Benfica quer para ou substituir Gonçalo Ramos ou, eventualmente, até para concorrer com Gonçalo Ramos. Aparentemente, Alásio está atrás deste ponta-de-lança, um ponta-de-lança que pertence aos quadros, aliás, que esteve no ano passado no Girona, pertence aos quadros do New York City FC da MLS, e, aparentemente, o preço está definido, 15 milhões de euros, e Alásio estará muito, muito perto de dar esses 15 milhões de euros. Alásio, que também está muito perto de garantir o Kerkes, o lateral que o Benfica também andava atrás, portanto, não está fácil a situação para o Benfica, com Alásio aqui a intermeter-se e a tentar garantir aqui dois jogadores que o Benfica estaria interessado. Agora vamos falar de uma jovem promessa do futebol argentino, Gianluca Prestiani, um jovem, tem 17 anos, é um jogador a quem apontam como tendo um futuro muito promissor, e o Benfica estará interessado em garantir esse jogador o mais rápido possível, para também evitar que ele depois se exploda e possa depois custar o triplo. Ele já jogou, portanto, ele tem 17 anos, vai fazer 18 em janeiro apenas, e este ano de 2023 já jogou 19 partidas pela equipa principal do Vélez Sarsfield, 3 golos, falamos de um jogador que pode atuar mais nas costas do ponto de lança, aquele falso 9, número 10, ou até nos flancos, é um jogador que pertence então ao Vélez Sarsfield, o Benfica estará a negociar, ele tem uma cláusula de decisão muito baixa de 10 milhões de euros, este valor não é confirmado, mas é o que corre da imprensa argentina, e portanto, nós vamos ver o que é que isto nos vai dar. O Benfica que ontem falei disto, e confirmou-se, Tiago Oveia renovou com o Benfica, até 2028, o extremo avançado, esteve no Estoril, vai integrar pelo menos a pré-temporada, uma boa probabilidade de fazer parte do plantel, e recordes que o Benfica tem aqui um problema chamado Rafa, e portanto poderá precisar de uma solução à pressão, usar aspas, e o Tiago Oveia pode ser facilmente essa solução, bom jogador, 22 anos, no ano passado no Estoril, 30 jogos, 5 golos e 6 assistências. Agora, a situação de Ivan Raime, já tínhamos falado aqui dessa possibilidade, ontem o 0-0 chegou à fala com um empresário do Ivan Raime, ora bem, como é que se chamava o empresário? Entretanto, esqueceu-me. Chama-se, nada mais, nada menos que Clemente Araújo, é o representante do Ivan Raime, ele falou connosco, e disse-nos que sim senhor, o Porto do Porto é uma possibilidade, é a possibilidade que mais agrada ao Ivan Raime, mas fez o seu trabalho de empresário, e disse, há outros clubes interessados, portanto, preparem-se para pagar pelo Ivan Raime, sendo que o 0-0 também descobriu que o Málaga tem 20% do passo do jogador ainda, e o Málaga atravessa uma difícil crise financeira, e pode precisar que o Ivan Raime seja vendido para fazer um encaixe extra. O Futebol do Porto, que também está aí na situação com o Nico González, e Jorge Mendes já está aí, acho que ele é o empresário do jogador, normal, quem é que o Jorge Mendes não é empresário, ainda por cima está no Valência, ou será ligado ao Jorge Mendes, acho que nem é ele, nem o empresário, mas o Areva. O pai do jogador falou a alguém, eu queria citar, mas confesso que já vi em tantos lados, que sinceramente não sei aonde é que ele falou, o pai do jogador falou e disse que há essa possibilidade, disse que o jogador já estava à par dessa possibilidade, e agora vai escolher para onde é que ele quer ir, é um jogador que eu ontem falei, médio centro seria no fundo para o lugar do Uribe, no ano passado fez 26 jogos no Valência, teve aquele problema, lembram-se eu falar de uma lesão num pé, que lhe condicionou um bocadinho a afirmação, 26 jogos, um golo e uma assistência. Olha, e parece que o Varandas e o Viena foram à Inglaterra e não conseguiram trazer o Jokeres. Continuam as dúvidas sobre aonde vai jogar o Victor de Jokeres, para já a proposta, a tal proposta dos 18 milhões, mais 3, mais não sei o quê, mais 20% do passe, mais whatever, ainda não convenceu na totalidade o Coventry, as coisas não estão fechadas, e o Sporting continua sem reforços. Ainda que ontem à noite a imprensa inglesa tenha apontado aqui um extremo israelita, Liel Abad, um jogador do Celtic, com possibilidade, é um jogador que parece-me difícil o Sporting atingir, ele foi uma peça muito, muito utilizada na equipa do Celtic. Ainda por cima o Celtic perdeu o Jota, já vamos falar disso, e portanto ele faz mais ou menos as mesmas posições, portanto não será nada fácil, mas a imprensa inglesa avançou isso, este jogador, este Abada, 46 jogos no ano passado, 13 golos e 8 assistências, ainda por cima tem contrato até 2026. Boa sorte a tentarem contratar este jogador. Ricardo Mangas é agora jogador do Vitória, 1 milhão de euros é esse o valor que o Boa Vista vai encaixar por uma das revelações do ano passado, sem dúvida nenhuma. O Mangas, bom jogador, foi uma das, eu acho que foi uma das revelações, acho que não estou a dizer errado se disser que o Mangas foi uma das revelações do nosso campeonato. Bom jogador, seja a lateral, seja depois numa fase mais à frente da temporada como extremo, bom jogador, gosto, terá custado 1 milhão de euros e é reforço do Vitória e portanto parabéns para o Mangas que no ano passado fez 32 jogos, 5 golos e 1 assistência. Quem é reforço também do Farense é o Artur Jorge, o defesa central que já representou o Braga, que é filho do Artur Jorge, senador do Braga, portanto logo aí. Formado no Braga, já passou por várias equipas, inclusive pelo Moreirense, pelo Vitória, Vitória? Que acho que é o Vitória de Setúbal, exatamente. Vitória de Setúbal, o FC, não o SC. Assinou pelo Farense a custo zero, foi oficializado, ele já estava no arranco dos trabalhos, ele estava no Al Batae dos Emiratos Árabes Unidos e agora regressa ao futebol português e regressa, ou neste caso, regressa para jogar no Farense. Há também um reforço no Casapia, muito ativo o Casapia, falamos de Gaisca, Gaisca Laranzabal, ele é filho de um antigo internacional espanhol, o Heitor Laranzabal, é internacional, deixa cá ver se é internacional. E afinal não é internacional, mas pronto, é filho de um antigo jogador. E o R-Force do Casapia é um extremo, atua nos dois lados, esquerdo e direito, terá assinado a custo zero e é um avançado que no ano passado estava no Real Zaragoza, 34 jogos, zero golos e uma assistência, os números não são brutais, mas é um jogador que assinou, se não estão a ir apenas por uma temporada, mas segundo o que eu percebi, há aqui uma opção de compra e só para eu corrigir, e só para eu confirmar, o Laranzabal não foi internacional, porque ele era vasco, estava no Atlético e portanto, se calhar, por causa disso, nunca foi à seleção espanhola. A Aburgenia deixou o Gil Vicente e assinou pelo Ataia Sport da Turquia. O Aburgenia esteve dois anos na equipa de Gil Vicente, terminou o contrato e deixou então. O clube no ano passado fez 35 jogos, zero golos e uma assistência. A dar ainda a informação de um possível... um possível reforço... Não, já é oficial. Estrela da Amadora, ainda não é oficial, mas é certo. Falamos de Léo Cordeiro, é um jogador que pertencia ao Mafra e vai assinar pelo Estrela da Amadora. Ele terminou o contrato com o Mafra. No ano passado, 39 jogos, 3 golos, 2 assistências. Vai então assinar pelo Estrela da Amadora, um dos reforços da equipa do Estrela neste grande regresso à 1ª Liga da equipa, que é histórica no nosso futebol. Já fez... já esteve muitos anos no nosso campeonato principal. Vai assinar por duas épocas com o Estrela da Amadora. Lá por fora, e é aí que vamos ter a nossa novela, vamos aqui num instantinho ao Dortmund, porque o Dortmund, que tem perdido aí alguns jogadores, o Bellingham, por exemplo, garantiu ontem a contratação de Félix Nemetja, o médio-alemão, que vai envergar a camisola número 8. Ele que pertencia aos quadros do Wolfsburg, assinou então pelo Dortmund por 5 temporadas. É um reforço interessante, um jogador que vinha fazendo aí uma afirmação interessante na equipa, no futebol alemão, e agora é... então dá mais um passo, deixando o Wolfsburg para assinar com o Borussia de Dortmund. Jota... Eu, sinceramente, achei que... quando vi a primeira vez a notícia, achei que não acredito muito. Confirmado. O Jota deixou o Celtic e assinou pelo Al-Itead Jeddah. Al-Itead Jeddah, da Árabe Saudita. Deixa cá ver com quem é que ele vai jogar, se tem aqui alguém que eu conheça. Por isso que estupidas. É a equipa do Benzema e do Nogolo Kanté. Parviz, Parviz. Sim. O Jota vai ser o craque dessa equipa. O Jota deixou o Celtic, então. O Benfica vai receber dinheiro com isto. E isto é até mais importante do que propriamente o que é que o Celtic vai receber. O Benfica ficou com 30% do passe quando o vendeu. Na altura venderam-no por 7,5%. Agora receberam mais 9 milhões porque a venda foi de 30 milhões. E, portanto, o Benfica, ao todo, ainda encaixa 16,5 milhões com o Jota. O Jota que fez duas épocas brilhantes na equipa do Celtic. Até se falou dele para a seleção. Agora, pronto, vai para a Arábia. No ano passado, e isto são números muito interessantes, aliás, nos dois anos, ele foi campeão nos dois anos mas no ano passado, 43 jogos, 15 golos, duas assistências, 12 assistências, desculpem. Muito, muito bom esta passagem do Jota pelo Celtic de Glasgow. Agora, temos aqui um reforço para o Paris Saint-Germain. Falamos de, e eu tenho sempre dúvida sobre qual é que é o primeiro nome. Eu vou ler como nós temos no 0-0. Lee Kang-Inne, do Mallorca, vai ao que tudo indica rumar ao Paris Saint-Germain. É um jogador que apareceu bem aí nos últimos tempos e deverá ser oficializado nos próximos dias. O PSG vai pagar cerca de 22 milhões de euros pelo jogador, sendo que, e isto é grande negócio, grande negócio, adivinhem quem é que tem 20% do passe do Lee Kang-Inne. É o Lee Kang-Inne. Portanto, 20% destes 22 milhões vão para o bolso do próprio jogador. portanto, bom, muito bom negócio. É um jogador que no ano passado fez 39 jogos, 6 golos, 6 assistências na equipa do Mallorca. Agora, vamos à nossa novela. É uma novela que eu gosto. Eu gosto destas novelas. Quando a novela não envolve clubes portugueses, porque é mais fácil falar sobre ela, é uma novela que envolve Harry Kane. Ora bem, o Bayern de Múnich apresentou uma primeira proposta, já tínhamos falado aqui disso, terá sido rejeitada e hoje, ou ontem aliás, terá feito uma segunda proposta, para garantir o jogador. Essa proposta, essa proposta, aliás, deverá estar mais perto do valor que o Tottenham quer e a primeira proposta rondaria os 70, 80 milhões. Agora, estará mais perto dos 100 milhões. A dúvida é se será em logo tudo ou qualquer coisa e depois bónus. Portanto, essa é a dúvida. E vamos ver. O Harry Kane acho que não só põe em sair, mas, desculpem, vamos ter de esperar para ver o que é que vai, então, acontecer nesta situação do Harry Kane, para que clube é que ele vai, então, jogar. A proposta, a segunda proposta do Bayern Múnich, estará mais próxima dos tais 100 milhões, que o Tottenham quer até um bocadinho mais, mas 100 milhões é a base da conversa. Para fecharmos, no que diz respeito ao mercado, Joey Nakajima rescindiu que o Antalya Sport é jogador livre. Lembram-se que há pouco tempo falámos que o Portimonense estava atento, o Portimonense estava atento, foi o sítio onde o Nakajima foi mais feliz, especialmente na primeira passagem pelo Portimonense. Ele, na Turquia, fez apenas 16 jogos na temporada passada e, portanto, vamos ver. Nakajima é um jogador livre no mercado e ele tem uma boa experiência em Portugal, com exceção daquela fase no futebol com o Porto. Jeremy Fripong está a ser apontado como possível reforço do Milan, o Milan que perdeu o Tonal e tem aqui algum dinheiro para gastar e olha aqui para o jogador do Leverkusen neste lateral direito, Jeremy Fripong. Fala-se aqui de uma proposta alta que fala-se aqui na casa dos 50, 40, 50 milhões. Vamos ver o que é que vai dar esta situação. Agora, vamos olhar para os tops. Eu gosto de tops. Todos nós gostamos de tops. Os mais caros, os mais baratos. Os mais baratos é parvo, não há mais barato que zero. Mas os mais caros, os que marcaram mais, os melhores jogadores do mundo. Vamos olhar para o top 10 das transferências deste mercado. Portanto, desde que estamos a fazer mercado, estas são as 10 contratações mais caras, algumas delas entram no ranking das contratações mais caras de sempre. Esta de Jude Bellingham é, sem dúvida, a principal. 103 milhões quando deixou o Dortmund para arrumar ao Real Madrid. A segunda, Kai Avertz, 70 milhões, Chelsea-Arsenal. O Liverpool garantiu aqui o Dominic Bosley por 70 milhões de euros, do Leipzig. O Leipzig tem boas vendas aí, hein? O Tonali, 64 milhões do Milan para o Newcastle. O Nukunku, que também deixou o Leipzig para arrumar ao Chelsea, 60 milhões. Ruben Eves, um português, 55 milhões do Wolves para o Ali Lau. James Madison, Leicester, Tottenham. Alex McAllister, 42, Brighton, Liverpool. Pedro Porro, porque lembrem-se que ele estava emprestado e, portanto, estou aqui a contar estes 40 milhões como sendo pagos agora. Portanto, Sporting, Tottenham. E o Nicolás Jackson, 37 milhões, Vila Real, Chelsea. O Chelsea, envolvido aqui, duas contratações e uma venda neste top 10 das nossas maiores contratações. Até ao momento não tenho grandes dúvidas que ainda vamos acrescentar aqui. Nós vamos olhar para este top uma vez por semana e ver que mexidas é que temos aqui. Agora vamos olhar aqui para o top 5 das equipas da nossa Liga, Liga BWIN, que mais contrataram. E também temos ali o número de saídas. Há aqui um dado muito curioso que é as duas equipas que subiram, duas das equipas que subiram, o Moreirense e o Farense, são as equipas que mais contrataram até ao momento. E eu vou só explicar aqui uma coisa. Eu conto jogadores que estavam emprestados e foram contratados. Eu estou a contar com isso. Facilita-me aqui as minhas contas porque senão tinha que andar a retirar jogadores e não sei o quê. Portanto, o Moreirense, seis contratações e oito saídas. O Farense, o mesmo, seis contratações, mas apenas, entre aspas, cinco saídas. Portanto, números interessantes. O Braga, já com cinco saídas também, o que não deixa de ser interessante. Cinco, desculpem, cinco entradas já para o Braga e seis saídas. No caso do Braga, Bruma, Vítor Carvalho, o Vítor Gomes, portanto eu expliquei-vos, o NAKT, também entra na minha contabilidade, e o Adrián Marín. São estas as contratações do Sporting Clube de Braga. No que diz respeito ao Moreirense, 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 acabo de procurar aqui na minha lista, na minha lista, na minha lista, na minha lista, Moreirense, está cá para baixo, está cá para baixo. Moreirense, Moreirense. Estão aqui, então, as entradas o Codizan, que já tinha estado emprestado, o Caio Seco, o Ofori, o Gilberto Batista, que chega do Sporting B, Diniz Pinto, também chega do Braga B, e o Alanzinho, que já lá estava e agora ficou em definitivo. Já o Farense tem Rafael Barbosa, Artur Jorge, Luís Filipe, Amidu, Seruca e André Candeias. Depois, o Casa Pia, também já com cinco entradas, nada mal, só que o Casa Pia já tem 11 saídas, é muita saída no plantel do Casa Pia, quase um 11 inicial. Tiago Dias, André Geraldes, Fernando Andrade, do Flóculo do Porto, e o Rafael Brito, do Benfica B. Ora, uma, duas, três, quatro, cinco, agora aparece aqui o Portimonense, também já com cinco entradas e oito saídas. Aqui, uma série de jogadores que eu nem sequer sabia que estavam no Portimonense, aqui nas saídas, aqui o Yong Han Kim, não fazia a menor ideia. Entradas, o Sylvester Jasper, o Ângelo Taveira, o Yong Han King, que este estava emprestado e terminou o contrato com o clube, assinou o custo zero, o Rildo, o jogador de Santa Clara, e o Paulinho, que estava a jogar na Dinamarca. O Vitória também já tem, quatro agora? É, o Vitória também entra aqui, porque o Manga já entra, são cinco contratações, depois aparece o Famalicão com cinco, é a oficialização do Mangas, aconteceu já depois. Portanto, muitos milhões a serem gastos, e já muitos jogadores contratados pelo nosso campeonato. Quem é que acham que vai ser a equipa, no final do mercado, na Liga B-Wing, que vai contratar mais jogadores? Eu voto no Farense. Eu vou para o Farense. É a minha aposta. A minha aposta é o Farense. Ora bem, estamos então conversados, vamos terminar, voltaremos amanhã. Já sabem, podem nos seguir nas redes sociais, podem nos seguir também no 00, no YouTube, o meu nome é Igor Gonçalves, e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.